Em palavras simples, a IA é uma abordagem utilizada, digamos, para automatizar atividades de um nível mais complexo. Em geral, para estimar a possibilidade de alguma coisa acontecer. E isso é muito parecido com o que nós fazemos, seres humanos. Do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a gente está a todo momento estimando coisas. Se tal coisa é um objeto, se o carro está parado, se está em movimento, se uma luz está ligada ou não. Quais são as grandezas, tamanho das coisas. E a IA é mais ou menos esse mesmo conceito, só que a gente criou essas capacidades dentro de programas de computador. Então, esses programas de computador, o que eles conseguem fazer assim, falando em negócio? Eles conseguem estimar uma quantidade de crédito mais adequada quando uma pessoa tenta abrir uma conta. Eles conseguem estimar se o cliente vai aceitar ou não uma nova oferta de produto. Por exemplo, a gente tem um case um pouco mais para frente, a gente fala sobre isso. Eles conseguem estimar se uma pessoa, através de um exame de imagem, ela tem a possibilidade de desenvolver uma doença ou não, e aí por diante. Só que um dos fatores mais importantes, a gente tem uma IA competente e assertiva, que é um programa de computador mais sofisticado, em palavras simples, é justamente ter uma maior quantidade de dados, de exemplos de uma situação que eu quero prever, sendo entregues para esse programa. E é aí que o 5G entra na história. Por quê? Vamos encarar o 5G como uma via expressa, de longo alcance e grande vazão. Ela consegue entregar muito mais dados e uma velocidade muito mais rápida do que os meios atuais. Então, com essa via expressa, eu vou coletar muito mais dados, seja na origem que for, dentro das empresas, no campo, dos sistemas externos, redes sociais, vou transportar esses dados para dentro de um programa de inteligência artificial, esse problema vai se tornar mais inteligente, quer dizer, ele vai melhorar a sua capacidade de resolver problemas e devolver esses resultados para a sociedade, para a empresa, para os governos, etc. Então, é uma via de mão dupla. A IA vai trabalhar totalmente em conjunto com o 5G. E aí a gente vai ter máquinas mais inteligentes e uma série de novidades que vai ser uma realidade bem interessante para a gente acompanhar. E qual é o papel da Cloud? Ela promove essa união da inteligência artificial com o 5G? Com certeza, com certeza. A computação em nuvem, ou cloud, né, do termo em inglês, ela tem um papel fundamental nessa transformação. Por quê? Porque cloud permite criar soluções digitais de uma forma muito mais ágil, com recursos modernos, que dificilmente uma empresa com parque tecnológico local conseguiria acompanhar. E também escaláveis. Isso que a gente quer dizer que é escalável. Quando surge uma demanda de processamento maior, por exemplo, uma campanha de mercado, uma época de final de ano, alguma coisa assim. A cloud consegue expandir os recursos para dar vazão ali no que precisa ser processado e depois ela volta para, ela se contrai, digamos assim, os recursos. Então, eu tenho uma grande economia de recursos, né. A cloud, ela tem essa imensa capacidade de receber dados que são transportados pelo 5G. E depois que esses dados são transportados, eu tenho vários recursos, digamos assim, a gente chama de serviços, né. Eles são serviços especializados em inteligência artificial. Eu posso, por exemplo, usar uma plataforma pronta, como, por exemplo, uma plataforma de contact center, omni-channel, potencializada por IA, onde eu tenho contato com vários clientes, por vários canais, mas a plataforma identifica unicamente cada cliente, mesmo que ele entre em contato por vários canais, por mídia social, faça uma ligação, etc. Isso é uma capacidade. Ou eu posso falar assim, Ah, André, eu quero criar alguma coisa muito customizada para a minha empresa como solução de IA. Então, a gente tem serviços, digamos assim, separados que eu posso combinar diversas peças e eu chego numa solução final, tá. Colocando um exemplo prático. Imagina que a gente quer desenvolver um projeto, uma ideia de negócio, né. Só para deixar mais claro qual é o papel da cloud nesse meio. Então, ao invés de eu trabalhar de uma forma tradicional, buscar máquina física, espaço em disco, recursos de computação, software, licença, profissionais, porque eu estou na conta de tudo isso, né. O que eu posso fazer? Eu posso discutir minha ideia de negócio, né. Focar na parte que mais importa, as empresas, que é discutir a ideia de negócio, inovação. Aí eu vou para esse shopping, eu vou chamar assim, de shopping de serviços digitais. Onde eu alugo o recurso que for para construir o que for. Que é a cloud. E aí eu consigo produzir projetos de uma forma muito mais fácil, ágil e com os benefícios que eu já citei. Você diria o seguinte, quem não escolheu o cloud, ainda como estratégico para o negócio, vai ter uma grande dificuldade para chegar ao 5G e para usar as aplicações de inteligência artificial. Eu acho que é uma apontação, exatamente. Até como mensagem principal, as empresas mais avançadas globalmente, que são referências para todos nós, elas trabalham já orientadas a dados, elas nascem digitais, trabalham com métodos ágeis, Então, cloud e tem recursos provisionados muito facilmente. Então, a cloud é a peça fundamental para isso, para aumentar o nível de competitividade. Eu tenho ideias de negócios, eu tenho recursos provisionados de maneira minutos, se for o caso, e aí eu consigo desenvolver as soluções para, enfim, ser mais competitivo no mercado. A chegada do 5G, digamos assim, que ela destrava muitas limitações que nós tínhamos, de vazão, de dados, de toda essa movimentação de tanta informação que nós temos gerado. Então, com essa maior quantidade de dados, nós teremos mais possibilidades. E a cloud, ela produzia o que nós precisamos para desenvolver estratégias de negócio, e assim por diante. pontualmente, eu diria o seguinte, que possivelmente, e existe uma grande probabilidade para que isso aconteça, quem não adotar cloud será menos competitivo, muito menos. Eu já tenho experiência, bastante experiência, trabalhando nos dois cenários, o em cloud e não em cloud, o off cloud. E o nível de competitividade é absolutamente diferente. especialmente para trabalhar com dados e, enfim, dirigir toda a empresa de uma forma mais inteligente. Você disse que você tinha cases. Como que esses cases mostram a importância de cloud, o casamento de cloud com 5G e com a própria inteligência artificial? Diversas indústrias, empresas públicas e privadas que eles nos procuram na Huawei para discutir soluções de negócio. E, assim, sempre tem muitos cases, mas eu me recordo de três situações que eu participei, que foram bem interessantes, eu posso contar aqui de maneira breve. Uma é no mercado de telecomunicações, a outra na parte de agronegócio, e a terceira para a parte de saúde, saúde preditiva. A parte de telecomunicações é bem simples. Nós, como clientes, recebemos muitas tentativas de comunicação para nos ofertar produtos, otimizar um serviço, e as empresas de telecomunicações, de certa forma, trabalham de maneira muito ineficiente para tentar contato com os clientes. É praticamente uma força bruta. Entram em contato muitas vezes, mas tem uma taxa de assertividade muito baixa. Isso significa custos maiores, uma pior experiência do cliente junto ao negócio, um pouco descontente de ter tanta chamada. Então, o que acontece? Eu participei, por exemplo, de um projeto onde a empresa utilizou diversos dados da empresa para fazer uma computação em nuvem usando recursos de inteligência artificial. Então, o que eles chegaram como produto final? eles chegaram em um sistema mais sofisticado que, visto vários canais de comunicação, por exemplo, chat, rede social, e-mail, ligação, esse sistema era capaz de dizer qual seria o canal de comunicação mais efetivo para entrar em contato com o cliente. todos os outros eram opções secundárias e assim por diante. Então, a empresa ao invés, por exemplo, de fazer dez tentativas para entrar em contato com o cliente, com muito menos tentativas ela conseguiu o retorno. Outro caso é na parte de agronegócio, que a gente sabe que é um mercado imenso no Brasil. Tem alguns probleminhas que estão sendo resolvidos, por exemplo, a pulverização indiscriminada de pesticidas agrícolas. Imagina que usando uma combinação de AI e 5G, que é essa rede rápida de longo alcance, cloud e alguns pitados de inovação, a gente pode usar drones para voar ao longo da plantação, e aí o drone vai ter uma câmera acoplada nele, essa câmera vai estar recebendo um vídeo, a imagem das plantas vai estar jogando essa informação para dentro de um programa de inteligência artificial, que verifica um padrão na textura, nas cores, no tamanho da planta, e se ele identificar que tem uma coloração esquisita ali, um formato que está fora do padrão, ele pode dizer que essa planta está doente, então o drone pode organizar pontualmente, de uma forma seletiva, um remédio na planta, ou marcar a localização para alguém ir lá e fazer essa pulverização, então o segundo caso, o terceiro é na parte de saúde, a gente sabe que a melhor forma das empresas de saúde trabalharem, e também que a forma mais benéfica para a sociedade é ser proativo, não ser reativo, o que eu quero dizer, quando a gente consegue pegar a ocorrência de uma doença nos estágios iniciais, é muito melhor em termos de custo e a taxa de percentual de cura, mas em termos de saúde estão indo para esse caminho, de se antecipar a problemas que as pessoas podem ter, então, por exemplo, a gente usando dispositivos móveis, que é a parte de IoT, um relógio inteligente, uma balança inteligente, roupas inteligentes, chegarão daqui a um tempo, a gente vai conseguir coletar esses dados, transportá-los através de uma rede rápida, colocar esses dados para dentro de uma solução de inteligência artificial, essa solução vai estimar que algo pode acontecer e aí a empresa pode entrar em contato de uma forma antecipada com a pessoa antes que ela chegue em uma situação mais complexa, então, digamos assim, é o casamento perfeito entre as tecnologias, produzindo um resultado muito maior do que elas na ponta final. Obrigado.